Duas informações que acabam de ser publicadas aqui nos principais portais de notícias para os aposentados e pensionistas. Um verdadeiro alívio para os aposentados do INSS. Eu vou trazer a informação aqui completa para vocês no dia de hoje. Então sejam todos bem-vindos, já comentem aqui embaixo qual o seu nome, de qual cidade do Brasil você está nos assistindo, porque o vídeo de hoje vai ser direto ao ponto, ok? E ainda no final, pessoal, eu vou liberar para vocês um passo a passo para consultarem se você tem valor a receber. E corre, porque o governo deu só mais 10 dias para realizar a consulta e o saque dos valores. Depois o Lula já falou que vão pegar esse dinheiro que as pessoas não sacaram, ok? Então corre lá, eu vou deixar o passo a passo aqui para você estar consultando, ok? Vem comigo então, vou mostrar para você aqui a ganhadora do nosso último sorteio aqui do canal, no valor de R$250,00, foi a Marta Elizabeth Souza. Levou para casa R$250,00 por participar do nosso sorteio. Se você também quer levar esse dinheiro para casa, quer ter a chance de ganhar, não perde mais tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí, ok? E deixa o like no vídeo. E a palavra-chave do dia é eu quero Pix. Deixa aqui embaixo nos comentários eu quero Pix, que as pessoas que comentarem isso serão selecionadas para participar do sorteio. E lembre-se, você precisa ser inscrito do canal para poder participar, beleza? Vem comigo então, que eu vou falar para vocês aqui quais são essas informações que chegam hoje para os aposentados. A primeira informação foi publicada na TV Foco e fala o seguinte, nova lei do salário mínimo armada por Lula tem valor de R$1.687,00. Pessoal, o governo reviu suas projeções do salário mínimo e o valor chega a R$1.687,00. Deixa eu explicar para vocês aqui bem certinho do que nós estamos falando. O salário, pessoal, todos os anos tem o reajuste, como vocês sabem. E agora o governo já mandou a lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, com o reajuste, propõe um reajuste de 6,37%. É claro que esse valor pode mudar um pouquinho ainda, mas com esses valores o salário mínimo vai chegar em R$1.509,00 em 2025. Para 2026, R$1.595,00. Para 2027, R$1.676,00. Então, com essas mudanças, essas projeções, o governo agora jogou esse valor do salário mínimo lá para R$1.687,00. E em 2028, agora abaixou a estimativa. Antes se esperava R$1.772,00. Não, desculpem, R$1.783,00. Agora o governo está projetando R$1.772,00 para vocês. Ok, pessoal? Então, fica aqui a primeira informação que o governo ali já cravou praticamente o valor que vai ser do salário mínimo para 2025, 26, 27 e 2028. Então, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desses valores do salário mínimo que o governo está projetando para os próximos anos. Você acha que vai mudar, que vai aumentar, vai diminuir? O que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente quer saber, ok? Meus amigos, e mais uma informação muito boa. R$120,00 milhões em salários atrasados, alívio para aposentados. Olha só, a decisão do governo de liberar o pagamento de R$120,00 milhões em atrasados para aposentados e pensionistas do INSS trouxe um sopro de alívio para muitos que estavam à espera de uma solução. Porém, é importante destacar que essa medida é voltada apenas para os segurados do Estado, de um Estado, desculpem, pois o governo de Rondônia, juntamente com a Secretaria de Finanças, tomou dianteira na liberação dos precatórios. Então, pessoal, prestem atenção, R$120,00 milhões de valores atrasados para aposentados e pensionistas para os moradores aposentados do Estado de Rondônia. Tem alguém que está assistindo esse vídeo que é de Rondônia? Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente quer saber. Então, o governo de Rondônia, juntamente com a Secretaria de Estado e Finanças, tomou a dianteira e conseguiu a liberação dos precatórios. Nesse cenário, pessoal, 690 beneficiários já começaram a receber os seus pagamentos. Um passo significativo para honrar os compromissos financeiros do Estado com os aposentados. Então, logo mais traremos mais informações a respeito desse tema. Mais estados, provavelmente, estarão ali conseguindo essa liberação dos valores. Já está acontecendo o pagamento das RPVs. Trouxe um vídeo recentemente aqui no canal falando sobre essa liberação. Foram R$2,7 bilhões liberados para mais de 160 mil aposentados, pensionistas, segurados, a Previdência Social. Então, realmente, as coisas estão andando. O dinheiro está chegando para os aposentados. Então, meus amigos, comentem aí que você quer o seu Pix para participar do sorteio do dia. A última ganhadora, como eu mostrei para vocês antes, foi a Marta Elizabeth Souza. E agora, eu vou deixar para vocês um vídeo tutorial, um passo a passo para você ir até o site do Banco Central, consultar se você tem valores a receber. O governo avisou que só ficará disponível a consulta e o saque por mais 10 dias. Então, é importante que você faça isso hoje mesmo. Meu amigo aposentado, pensionista, você que chegou até o final desse vídeo, presta atenção. Você sabe o que está acontecendo, que o Banco Central está liberando dinheiro. Vocês podem ver aqui, o valor extra-brasileiros. Aqui, a matéria foi publicada no dia 14, mas você pode ignorar isso aqui porque é uma notícia atemporal. Prestem atenção. O Banco Central está liberando um valor absurdo de dinheiro. Olha só, quanto dinheiro parado tem nas contas inativas aqui no Brasil, na conta dos brasileiros. E o montante, pessoal, é de R$ 7,59 bilhões. O que é isso? R$ 7,590 bilhões disponíveis para que os brasileiros façam a devida consulta e busquem movimentar ou transferir esse dinheiro que o Banco Central encontrou esquecido nas contas. Pessoal, primeira coisa, não é todos os brasileiros que vão ter esse valor para receber, porém, milhões de brasileiros têm. Então, eu vou ensinar você o passo a passo para você fazer a consulta e não cair em golpes, porque está tendo muito golpe, pessoal. E a coisa mais séria é que com os golpes que eles aplicam, além de você não conseguir pegar o seu dinheiro, eles ainda, com seus dados, conseguem fazer empréstimos consignados no seu nome. É isso mesmo. Então, olha só, você vai consultar se tem o dinheiro para receber. Você vai até o Google, no seu aplicativo, no seu celular, aqui, você vem até o Google e você vai pesquisar o seguinte. Sistema Valores a Receber, Banco Central, certo? E dá uma pesquisa. Se você pesquisar como eu coloquei, com Banco Central, já no final aqui, ele já vai puxar para você esse site do Banco Central. Agora, se você só pesquisar Sistema Valores a Receber, olha o que acontece. E aqui está o problema. Quando você pesquisa, você já logo vê, consultar saldo pelo CPF. E aí, você vem nesse primeiro link aqui, você clica nesse link, tá vendo? E aí, você vai cair em um golpe. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Aqui embaixo, a mesma coisa. E aqui embaixo, a mesma coisa. Vocês notaram que aqui está escrito patrocinado. Olha só. O que isso significa? Significa que os golpistas, eles estão pagando para o Google colocar o site deles aqui. E quando você pesquisar para o Sistema Valores a Receber, o Google não sabe que isso aqui é um golpe. E acaba colocando o site deles aqui. Por quê? Porque eles estão pagando. E não, você não pode, de maneira nenhuma, entrar nesse site aqui, onde está falando patrocinado. Nesse tema, nesse assunto, você não pode. Porque é um golpe. Eu vou abrir um site para mostrar para vocês. Se você clicar em consultar saldo pelo CPF, vamos clicar aqui. Cuida só. É um site bonitinho. Ele vai te enganar. O site vai te enganar. Porque ele é pensado para te enganar. Você vai entrar, vai ter gov.br. Só que olha só aqui em cima, pessoal. Não é um site do governo. É resgate. O governo nunca tem sites com esses nomes. E aí ele vai falar. Olha só. Esse é um canal de atendimento do governo. Não recebe ligações. E aí ele fala. É o último dia para você resgatar. E não é o último dia, pessoal. Enfim, ele vai pedir para você dados. Olha só. Digite somente os números do CPF para acessar a sua conta. Se você colocar aqui o seu CPF. Vamos botar aqui o CPF aleatório. Qualquer coisa que eu colocar, ele vai... Vamos ver se ele vai passar. CPF não encontrado. Ele quer que eu coloque o meu CPF aqui. Por quê? A partir do momento que ele tem o teu CPF, ele consegue entrar no site oficial do governo. Que é esse outro site que eu vou mostrar para vocês agora. Ele consegue entrar nesse site aqui, gov.br. Que esse é um site do governo mesmo. Você pode ver que aqui em cima já fica www.gov.br. Com os seus dados que ele vai roubar aqui na consulta falsa. Ele vai utilizar para pegar os seus dados aqui e fazer empréstimo. É assim que acontece. Já pensou você aparecer na sua conta um empréstimo de 15, 20 mil reais? Você tem que pagar sem nem ter pego esse dinheiro? É isso que os golpistas fazem. Por isso eu estou fazendo esse vídeo para você prestar muita atenção e compartilhar. Você vai vir até este site aqui. Este é o site certo. Banco Central do Brasil. Ele é branco aqui. Banco Central do Brasil valores a receber. Você tem que entrar nesse site exatamente aqui. Esse é o site do Banco Central. Bem diferente. Olha só. Quer saber se tem valor a receber? E aí você clica em consultar valores a receber. E aí aqui você pode preencher tranquilamente com os seus dados. O seu CPF. Aqui embaixo ele vai pedir a data de nascimento. E aqui nesse outro campo. Preste atenção. Marca CPF aqui em cima. Pessoal, tipo documento, CPF ou CNPJ. Também depende. E aí tem algumas letrinhas aqui que você vai ter que escrever aqui nesse campo. Com essas letrinhas aqui. Então eu vou fazer aqui o meu preenchimento e eu já vou mostrar para vocês. Então coloquei aqui. TH25T é o que parece. E eu vou colocar aqui. Você vai escrever aqui. E aí você vai clicar por fim em consultar. E aqui ele está mostrando para mim. Não foram encontrados valores a receber para os dados informados. Eu risquei meu CPF, minha data de nascimento. E olha só. Ele fala. Verifique se a data de nascimento está correta. Se estiver errada, refaça a consulta. Então você pode conferir. E se não encontrou nada, você pode fazer uma nova consulta. E se não encontrar nada, significa que você não tem dinheiro esquecido a receber. Certo, pessoal? Deu para entender? Espero que sim. Então, pessoal. Esse é o meu aviso. É o meu alerta para vocês. Cuidado. Cuidado. Se você vir aqui, sistema valores a receber, golpes acontecendo. Você for pesquisar e vir em notícias. O Banco Central alerta sobre aumento de golpes no sistema valores a receber. Golpe dos valores a receber, Banco Central, faz vítimas na internet. Então vocês têm que, pessoal, prestar atenção para não cair nesses golpes. Porque acontece muito, 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 muito mesmo. E aí imagina você que já tem dificuldades com o valor que você recebe da sua aposentadoria. E ainda aparecer um golpista e pegar um empréstimo de um valor alto para você pagar. Já pensou? Então, compartilhem esse vídeo. Ignorem esses links. Ignorem tudo que estiver patrocinado quando você pesquisar a respeito dos valores a receber. E venha aqui embaixo. Vamos rodar aqui. Deixa eu rodar para vocês aqui. Você vai vir aqui embaixo onde aparecer e vai entrar nesse site aqui do Banco Central. Somente este site. Tá bom, pessoal? Compartilhem o vídeo e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.